Fala aí pessoal, beleza? Sou o Felipe do canal Diversos e hoje eu vou fazer um vídeo de uma dica importante para quem não tem muito recurso. E essa dica vai ser... O que é aquilo lá atrás? Eu acho que é um tornado. Opa, vou embora. Vamos para o vídeo. E aí pessoal, tá aí ó, vamos para o vídeo agora. A dica é essa aqui ó, a nossa dica vai ser o que? É uma dica top da hora. Eu acho que vocês vão gostar e é uma dica que vocês não vão precisar gastar se precisar cortar um mato alto na volta de casa. É que nem eu tenho aqui, eu tenho no meu pátio aqui ó, não sei se daqui vai dar para ver ó, a sujeira que está lá. Olha lá, aquele mato alto lá. Vou fazer toda essa limpeza aqui em casa. Aí o seguinte, o que é que eu vou fazer para cortar esse mato sem precisar usar uma máquina de cortar gramas daquelas da gasolina grande. Eu vou usar a máquina elétrica que eu fiz, só o que eu tenho em casa. Vou fazer o que? Eu estou aqui, uma aqui ó. Aí o que é que eu vou fazer nela, o que é que eu adaptei nela para fazer essa limpeza. E decorrer do que eu for fazendo ali, eu vou cortando, eu vou gravando e vocês vão vendo. Depois eu vou mostrar o mato cortado. Mas vamos para o que interessa. Aqui ó, isso aqui é o almoçadeirinho daquelas elétrica GOMU. Que vocês já viram. Ela é de 500. De 500 AP. E aqui já está meio apagado. De 500 AP. Aqui que eu fiz, eu peguei essa lâmina aqui de ferro aqui ó. Ela é aqueles bojinhos. Ela é aqueles bojinhos com fio. Mas para eu poder cortar aquele mato, vai ficar um corte melhor para ele, eu coloquei essa lâmina aqui. Depois, mais no final do vídeo, vocês vão acompanhando aí, fique até o final do vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu adaptei, como é que eu tirei aquele bojo. E como é que eu botei essa lâmina aqui, adaptei essa lâmina lá. Corta legal. Deixa limpinho. Aí, isso aqui na função substitui o fio. Não é perigoso? Claro. Lembrando, quem for fazer isso aqui e for utilizar, tem que usar o equipamento de segurança. Mas isso aqui já ajuda bastante para quem precisa cortar esse mato muito alto. Porque aquele fio pequeno, ela é mais usada para cortar grama pequeno. O grama bem baixinho. E esse aqui já dá para conseguir cortar um mato alto. Mas é isso aí. Então vamos para o corte então. E esse aqui já dá para o corte. 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 Tchau, tchau.